Isso mesmo, Matheus, eu estou aqui no Grupo Pontapé, Grupo Pontapé na verdade, para falar desta radionovela que é uma oficina que vai ser ministrada aqui pelos coordenadores, pelos professores aqui do Grupo Pontapé. Quem vai falar um pouquinho mais, explicar para a gente como que vai funcionar esta oficina é a Kátia Lu, que é uma das coordenadoras do grupo. Kátia, boa noite para você. Como é que vai funcionar essa oficina? Bom, boa noite. A oficina vai ser um momento para as pessoas interessadas, né, que vierem participar com a gente, aprender principalmente o cuidado com a sua voz, né, porque a oficina radionovela Expressão Imaginativa da Voz vão ter dois focos, o cuidado com a voz e também o processo de imaginação, a criatividade que a voz pode nos levar. Então a gente vai ter seis encontros onde, fundamentados no trabalho que o Grupo Pontapé já fez da nossa radionovela Alma Ferida, a gente vai compartilhar com todos aqueles interessados o que a gente aprendeu sobre como manter a voz, sobre como trabalhar a intenção, a emoção da voz e vários outros jogos que eu tenho certeza que quem vier vai gostar bastante. E vai ser direcionado para qual público? Ah, o público principalmente que usa da voz, professores, educadores, condutores de grupos artísticos, diferentes grupos, né, jornalistas, advogados, pessoas que, vendedores, pessoas que usam a fala de um modo geral. Mas também tem aquela pessoa que, assim, eu não faço, não sou nenhuma dessa profissão, mas tem interesse em saber como é esse trabalho vocal, porque também é uma oficina que vai trabalhar jogos teatrais, a gente vai fazer criação de cena. Então, a partir de 18 anos para todo o público interessado. E essa oficina, ela vai ser ministrada aqui mesmo, no Grupo Pontapé, qual que é o endereço aqui e como as pessoas interessadas podem fazer a inscrição? A oficina é ministrada aqui na Escola Livre do Grupo Pontapé, na Rua Tupaciguara, número 471. E como ela é uma oficina que ela é incentivada pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, ela é gratuita para quem quiser participar. A inscrição está na nossa rede social, no nosso Instagram, lá no link do nosso Instagram, tem a inscrição do formulário. Mas se você achar o Grupo Pontapé na rede social, o nosso telefone, liga para a gente que a gente te dá os caminhos para fazer a sua inscrição gratuita. Ok, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. É com você aí no estúdio, Matheus. Obrigado, Matheus.